O Brasil ganhou seis medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática que ocorreu no Reino Unido. Participaram da competição estudantes do ensino médio de mais de 100 países. O repórter Daniel Ito tem outras informações pra gente. Olá Daniel, bom dia pra você. Bom dia Carla e a você que nos assiste. Neste ano nenhum aluno brasileiro conquistou medalha de ouro. Mas a boa notícia é que todos os seis integrantes da delegação conquistaram medalhas. Duas de prata e quatro de bronze. O Brasil participa da competição desde 1979. E nesse período conquistou dez medalhas de ouro, quarenta e cinco de prata e oitenta e uma medalhas de bronze. A equipe brasileira que viajou para o Reino Unido foi formada por alunos medalhistas da última Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada Internacional de Matemática deste ano foi disputada por 621 estudantes do ensino médio com idades entre 12 e 14 anos e que representaram 112 países. A equipe brasileira totalizou 135 pontos na edição deste ano da Olimpíada de Matemática e terminou a competição em 29º lugar. No ano que vem, a Olimpíada vai ser realizada em São Petersburgo, na Rússia. Carla, voltamos com você. Obrigada, Daniel, pela sua participação.